E aí galera do canal, hoje vamos falar do Cerval O Cerval é uma mistura de peso médio É provável que uma fêmea de Cerval pesa entre 8 a 12 quilos e um macho pesa até 18 quilos Uma das principais características do Cerval são suas patas finas e longas Que permitem atingir altas velocidades que tornam um excelente caçador O Cerval é um felino natural da África encontrado frequentemente na África Subsaariana Vivem em zonas próximas de água como as savanas, evitas florestas tropicais e o deserto Tem uma cabeça pequena com duas grandes orelhas e longas patas traseiras maiores que as dianteiras Além de se alimentar de rato, o Cerval costuma caçar aves O felino tem habilidade para saltar e atacar a presa em voo Também come peixes e sapos Como parte de suas adaptações para a caça na sabana O Cerval possui pernas longas, as mais longas de todos os felinos em relação ao tamanho do corpo Para saltar que também ajuda a atingir uma velocidade máxima de 80 km por hora E grandes orelhas com audição bem aguçadas O Cerval africano é um felino de forte e médio que tem entre 50 a 60 cm de altura de sermelho O Cerval pode viver até 10 anos na natureza O Cerval tem o nome científico de Cerval O padrão da pelagem do Cerval é variável Normalmente o Cerval possui a cor amarelo acastanhado com pintas pretas Cervais malinísticos pretos são bastante comuns em algumas áreas onde eles habitam Dando a aparência semelhante ao pardo melinístico, significa meu pardo negro O Cerval tem 83 cm de comprimento com uma cauda de até 60 cm Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação Para não perder nenhum conteúdo sobre esses belos felinos Se você não se inscreveu ainda e não sabe o que está perdendo no abrigar com o outro Se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre esses belos felinos Que você ainda não sabe tudo sobre eles Falou, tchau e fuga lá no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho